Você sabia que o pecado maior que tem, mais insuportável que tem, é a calúnia? Você sabia que você não é bom, se você estiver separado de alguém, você falar mal daquele outro alguém para seus filhos? Você sabia que a criança é importante ver o pai e a mãe como herói? Para que quando ele crescer, ele esteja onde acompanhar? Calúnia é o maior pecado, é a coisa mais feia que tem. Vamos, a partir de hoje, falar bem das pessoas, levantar as pessoas, mostrar o caminho às pessoas. Por quê? Nós, humanos, somos todos falsos, nós estamos aqui de passagem. Não ganhamos nada a destruir o outro com falácias. Vamos chegar perto dos nossos amigos e aconselhados? Um dia, eles poderão dar um copo de água bem gelado a gente. Não é sério? É amando que é amando, é perdoando que é perdoando. É respeitando que é respeitado. Vamos doar. Esta é a palavra do meu YouTube, Jorge Almeida, de hoje. Jesus disse assim, é fácil amar o amigo. Quero ver você amar o inimigo. A fala de hoje. O que é 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 o que Obrigado.